Bom, agora vamos ver como criar o nosso primeiro módulo, que vai ser o módulo de categoria. Mas antes, primeiramente, a gente precisa configurar a conexão com o MongoDB, tá? Então, pra isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o servidor do MongoDB. Então, eu vou abrir aqui o meu CMD, tá? Você pode abrir o seu terminal. E com o meu CMD aberto, eu vou simplesmente rodar aqui um MongoD, pra ele abrir o servidor do Mongo. E eu vou minimizar esse CMD, tá? Você não pode fechá-lo, senão o seu servidor cai. Bom, agora eu vou só chamar o Mongoose, tá? Eu já tô chamando o Mongoose aqui. E agora eu vou me conectar. Bem aqui, onde eu coloquei esse bloco de configuração, eu vou configurar o Mongoose. Então, vamos lá. Mongoose.connect. E aqui eu coloco, simplesmente, a nossa URI de conexão, né? Então, mongodb, dois pontos, barra, barra. Localhost, barra, o nome do banco, né? Que ele vai criar pra gente. Que eu vou chamar de blog app. Bom, agora eu vou colocar um DEM. Vou chamar aqui a nossa Arrow Function mesmo. Você pode usar, se você quiser, você pode usar a função convencional. Console.log, conectado ao Mongo, tá? E aqui a gente pode colocar o catch, caso aconteça algum erro. Console.log, erro ao se conectar, tá? E aqui a gente coloca, simplesmente, o erro. Deixa eu só... Aqui é um mais, né? Não é vírgula. Então, mais erro. Ok, então vamos testar. Mas antes, se lembra-se de colocar aquela linha especial que eu te falei. Que é essa linha aqui, ó. Mongoose.promise igual a global.promise. Pra evitar qualquer tipo de erro. E é isso. Conexão com MongoDB feita. Agora, vamos ver aqui se o nosso Nodeemon já deu certo. Olha só. Ele já detectou a mudança. Ele já tá falando pra gente. Conectado ao Mongo. Perfeito. Conexão feita com sucesso. E agora, vamos começar a criar o nosso módulo de categoria. Então, dentro da nossa pasta Models, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de categoria no singular, tá? E com C maiúsculo no início. Por que isso? Porque isso é uma boa prática, tá? Criar o seu model no singular e com C maiúsculo no início é uma boa prática de organização de projetos, tá? E aqui, basicamente... Bom, então, eu vou começar carregando aqui o Mongoose. Então, Mongoose igual a require Mongoose. Uma coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte, tá? A gente pode simplesmente vir aqui e fazer assim. Const schema igual a Mongoose.eskima, tá? Por quê? Porque aí fica mais prático, tá? É melhor a gente digitar isso aqui, ó. Do que digitar isso aqui. Bem melhor, tá? Então, vamos lá. Vou começar definindo aqui o módulo, que eu vou chamar de categoria. E ele vai ser igual a new schema. E aqui dentro, a gente vai definir o nosso módulo. Bom, eu vou começar, tá? Uma categoria, basicamente, só vai ter... Uma categoria, basicamente, só vai ter... É... Um nome. E o slug, né? Então, vamos lá. Vou começar definindo o campo chamado nome. Que vai ser do tipo string. Tá? E esse campo... Opa, string. E esse campo, ele vai ser required. Bom, vou definir outro campo. Que vai ser o campo slug. Vai ser do tipo string também. O slug, ele vai ser tipo link pra aquela categoria. Certo? Require. Vai ser tipo a URL pra aquela categoria específica. Require. Igual a true. E... Eu acho que eu vou criar outro, que vai se chamar date. Que vai ser a data que a categoria foi criada. Tá? É... É legal a gente ter isso pra controle. Que vai ser do tipo... Date. Tá? E a gente também consegue passar um valor padrão pra um campo. Certo? Simplesmente fazendo assim, ó. Default. E aqui eu posso colocar date.now. Tá? Você consegue passar um valor padrão pra qualquer campo. Ou seja, se o usuário não passar nenhum valor para o campo date, Por padrão, ele vai passar esse valor que você colocou aqui. Por exemplo, se o usuário não passar nenhum valor para o campo nome, Você consegue colocar um valor padrão. Como, por exemplo, default. O nome padrão. Por exemplo. Certo? Você consegue fazer isso. No meu caso, eu tô fazendo o seguinte, ó. A data vai ser do tipo data. E por padrão vai ser data.now. O que significa data.now? Significa o seguinte. Que na hora... Tá? Na hora que o usuário cadastrar a categoria no banco de dados, A data que vai ficar registrada lá, Vai ser a data exata que eu registro no banco de dados. Tá? Now significa agora. Então, basicamente, ele tá pegando a data agora. A data que o registro foi cadastrado exatamente no banco de dados. Ok. Então, agora, só pra finalizar aqui, A gente vai dar um monguzi.moral, tá? Categorias. Categoria. Bacana. Criamos o nosso módulo. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre como cadastrar novas categorias, tá? A como cadastrar as categorias, né? Dentro do banco de dados. Então, eu te vejo numa próxima. Criamos. Vamos lá.